Fala aí Shiba Inu, Shiba Inu, então é o seguinte aqui pessoal, vou trazer aqui notícias e informações aqui sobre o nosso token Shiba Inu, aí o token que muitos aí largaram a mão aí e vão se arrepender aí porque Shiba Inu aqui nos fez um anúncio muito grande aqui que vocês vão entender aqui e então se você tá chegando aqui nesse canal, deixa aqui a inscrição de vocês aqui, meta de 20 mil inscritos já batemos, vamos chegar a 25 mil inscritos galera, então se inscreve aí para que a gente consiga fazer um sorteio de alguma coisa aí quando chegar em 25 mil inscritos, ok? Então é o seguinte, Shiba Inu aí caiu bastante né, por causa que o Bitcoin caiu muito aí, mas é o seguinte galera, a Shiba Inu tá com duas informações, vocês viram aí, vou repassar aqui para vocês tá, que é que é o Shiba Verse, o Shiba Verse foi lá no Shiba Ama que eles prometeram que eu ia fazer e quem não tiver Shiba Inu na mão quando eles lançar todos esses projetos, um vai se arrepender, claro que não é dica no investimento tá galera, cada um gerencia o seu risco, cada um vai fazer o aporte que quiser com o Shiba Inu, tem muitos de vocês que são holder aqui de Shiba Inu no canal, vocês comentam aqui que são holder, mas a gente aqui tá dando aqui uma educação financeira para vocês aí, tomar uma decisão aí, porque o Shiba Inu é muito baratinho né, o Shiba Inu se sabe que se vocês comprar ele com 100, 200 reais, você compra muita, muita moeda e essa é uma grande notícia para toda a comunidade aí, então eles postaram no Twitter oficial aqui do Shiba Inu então a gente vai traduzir aqui para vocês o que tá escrito aqui, então está escrito aqui, como prometido nós vamos aí começar uma surpresa em 2022, a primeira surpresa em 2022 aí, que é o Shiba Verse então tem uma imagem aqui, com certeza é aquela empresa que eles contrataram para fazer ali o game ali do Shiba Verse que é a empresa Plainside, que já tem aí muita, eles já tem muita experiência em fazer games tá, mas essa aqui é uma das notícias tá, que é muito importante, a outra notícia aqui é mais importante ainda eu acho que é uma notícia que já vai hypar muito o Shiba Inu que a gente já vinha falando aqui, faz mais de 4 meses que a gente tá falando aqui e que eu tinha trazido para vocês que Shiba Inu era uma marca de, não era só um token, ele era uma marca mundial e agora eu vou provar para vocês aqui, então essa novidade aqui do Shiba Verse em breve eles vão trazer mais coisa aí para a gente aí, o metaverso, é o metaverso tá é o metaverso aí do ecossistema do Shiba Inu, então eles estão cumprindo aí o que eles falaram então estão cumprindo o que eles prometeram no Shiba Inu que a gente trouxe um resumo aí também do Shiba Inu pra vocês, então está aqui então a outra novidade aqui que é muito grande também galera, é muito grande mesmo vocês vão ver aqui a próxima novidade do Shiba Inu então está aqui essa novidade galera, Shiba Inu agora vai ser aceita aí nas lojas da Amazon dos Estados Unidos, Europa, no mundo inteiro então o Shiba Inu aí vai ser aceito aí na Amazon, isso mesmo galera, já vinha falando para vocês que Shiba Inu poderia fazer grandes parcerias com grandes lojas mundiais e acabou de fazer essa parceria aqui então os detentores do Shiba Inu agora podem pagar os seus bens e serviços, todas as marcas suportadas porque o BitPay fez uma parceria com a Amazon e nisso inclui Shiba Inu, porque Shiba Inu está nessa forma de pagamento BitPay que é um aplicativo que é muito bem utilizado aí e até o Shiba Inu fez o tweet aqui, marcou até o Jeff Benzos aqui o dono da Amazon e marcou aqui também a Amazon pagamento em breve então isso aqui já foi tweetado lá dia 19, lá do mês passado e essa notícia passou despercebido por todos e agora está aqui, o BitPay fez a parceria com o Amazon e você tendo o aplicativo BitPay guardando as criptomoedas que são aceitas ali no BitPay em forma de pagamento você consegue aí colocar o seu Shiba Inu aqui e ir lá e fazer suas compras pelo aplicativo onde é aceito então além da Amazon, os titulares de Shiba também podem fazer pagamentos em outras marcas suportado pela BitPay, incluindo o Spotify, o Google Play, o UberHotels.com então bem dizer galera, o Shiba Inu está aí sendo aceito em várias, 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 várias empresas gigantes chegando no mundo aí por causa dessa plataforma BitPay que foi uma das maiores parcerias que o Shiba Inu fez o ano passado ali que até a Ada Cardano, o criador da Ada Cardano ficou ali falando português bem correto ficou pistola por causa disso aqui, ele não gostou nada, ele ficou totalmente bravo ele foi lá e tweetou porque escolheram o Shiba Inu para ser uma forma de pagamento e não o Ada Cardano e isso foi uma votação que foi feita lá no Twitter naquela época do BitPay e a comunidade Shiba Arma, é claro, muito grande, a comunidade Shiba Inu escolheu o Shiba Inu e daí houve uma discussão ali porque o cara não gostou nada aí de BitPay aí escolher o Shiba Inu aí para estar dentro da plataforma porque eles sabiam com certeza que o BitPay vai fazer parcerias com grandes empresas aí de compras no mundo todo e entra-se a questão aí galera que essa adoção em massa de criptomoeda vai acontecer no mundo todo lá na Europa, Estados Unidos, já tem muitas caixas eletrônicas de criptomoedas já espalhadas por todos os lugares estão instalando, estão instalando por todos os locais lá da Europa tenho conhecidos que moram na Europa e me passaram essa informação porque lá estão instalando bastante máquinas de criptomoedas porque o mundo financeiro está virando uma bolha a inflação está ficando cada vez mais alta e o dinheiro ele pode inflacionar e quem estiver no dinheiro infelizmente galera vai perder uma grana aí e quem estiver protegido com criptomoeda que é onde é descentralizado onde o governo não consegue colocar a mão vai estar protegido e amanhã tem a reunião do Fed que é muito importante o Federal Reserve dos Estados Unidos vai fazer uma reunião ali para decidir se vai aumentar a taxa de juros lá dentro dos Estados Unidos ou não vai, isso vai afetar o dólar o dólar pode sofrer muito pode até aumentar muito perante o real e o real pode desvalorizar mais ainda e a inflação pode subir mais ainda amanhã é o dia para a gente saber o que vai acontecer com essa reunião do Fed então é muito importante a gente estar sabendo porque está chegando no momento que a economia não está aguentando mais galera é muita inflação muito alta para tudo que é lado muita impressão do dinheiro e pouca reserva financeira então está acontecendo isso no mundo todo a gente já tem exemplo aqui da Venezuela Venezuela aí para você comprar alguma coisa você tem que andar com um carrinho de mão ali cheio de dinheiro para comprar um quilo de arroz então é assim que funciona no Brasil a taxa de inflação chegou a 10% na Argentina está 50% então olha a inflação do mundo está aumentando muito não tem mais como controlar depois que fizeram esse sistema financeiro quebrado um dia ia estourar e agora está estourando né galera então a única solução nossa que temos aí que estamos aí para proteger nossos ganhos nosso dinheiro é as criptomoedas porque nenhum governo vai poder meter a mão e fazer ali cobrar um imposto ou botar uma regra ali que você possa aí ficar sem um real no bolso aqui no Brasil já aconteceu isso né galera na década de 80 aí e pode estourar novamente essa bolha aí no mundo então vamos ficar ligado aqui então isso aqui é muito importante Shiba Inu com certeza vai ser um token aí que vai surpreender muita gente vamos esperar também agora as atualizações de Shiba Inu sobre a plataforma deles da Shibarium tá lá na ShibaSwap onde eles prometem atualizar fazer uma atualização de rede gigante e onde essa rede vai baixar as taxas da rede Ethereum então eu já expliquei isso no vídeo aqui para vocês e os próprios criadores de Shiba Inu confirmaram que a plataforma da Shibarium a descentralizada dentro da Ethereum vai ser para baixar as taxas de swap de troca dentro da rede isso vai ser interessante porque a gente sabe que a rede Ethereum hoje para você fazer uma transação de rede você paga 20, 30 dólares e se você utilizar a plataforma Shiba Inu se funcionar do jeito que eles estão aí prevendo simplesmente a rede Ethereum vai reviver novamente nas mãos de Shiba Inu e a gente sabe que o criador da rede Ethereum o gênio do criador da rede Ethereum ele pode estar por trás do projeto Shiba Inu e o Shiba Inu pode tomar as rédeas da rede Ethereum e quem tá comprando estoque agora a preço de banana pode encher o bolso e ficar bilionário e eu tô comprado com milhões de Shiba Inu não vou vender nem a pau galera tô comprado não vendo não a gente tava no hype de Baby Doge eu tenho Baby Doge comprado também mas eu tenho Shiba Inu comprado porque eu sei que esses caras têm algo gigante aí que é pra massacrar as outras redes eles estão esperando as outras redes tomar uma posição, tomar uma rede no mercado pra eles tomar conta aí de vez do mercado de criptomoedas então resumindo galera com apenas uma notinha de 100 reais uma nota inflacionada você consegue converter Shiba Inu aí tô dando esse exemplo aqui pra mostrar a realidade da nossa economia de hoje com uma nota de 100 reais aqui ó, 100 reais essa nota aqui de 100 reais simplesmente você consegue comprar Shiba Inu tá, muita Shiba Inu mesmo e quando os caras fizer isso que eu tô falando aí utilizar na rede da Shibarium aí o Shiba Inu como o token em governança pra fazer essas trocas e deixar a rede mais barata você vai ver esse Shiba Inu cortando vários zeros e ainda o sistema de queimas que eles vão inventar aí que eles vão implantar nesse token aqui então, antes aí de vocês aí tomar uma decisão estudem o projeto, tá e coloque aquele dinheiro que não vai fazer falta pra você aí no seu dia a dia, tá mas Shiba Inu vai ser um token aí que foi em 2021 que deu mais lucro foi um dos token que deu mais lucro na face da terra, tá isso aí foi uma matéria, tá no mundo todo um ativo que deu mais lucro em 2021 foi o Shiba Inu de todas as coisas que existem de ativos digitais mas Shiba Inu foi um dos top primeiro aí que deu mais dinheiro pra, deixou muita gente milionada já em 2021 em 2021 e em 2022 e 2023 e pra frente vai fazer muito mais ainda então, mesmo que você não consiga comprar uma quantidade boa em Shiba Inu compre aos pouco, porque esse token que ele vai com o projeto que ele tem por trás pela capitalização que ele tem e pelo que ele aguentou dessa queda bruta do mercado ele tá demonstrando pra gente aí que ele não vem só pra invadir aqui as top 10 das moedas ele vem pra ficar então, simplesmente Shiba Inu aí tem mais de 11 bilhão de capitalização do mercado me diga qual empresa que vale 11 bilhão porque quando a gente olha aqui pro Shiba Inu a gente tá olhando pra uma empresa, tá os caras valem mais de 11 bilhão de mercado 11 bilhão de dólar então, imagina aí que empresa que tem aqui dentro do Brasil que vale 11 bilhão de dólar tem poucas, né bem pouquinha então, Shiba Inu é uma marca mundial e com certeza aí vai fazer isso daí vai deixar muita gente milionária aí então, não custa a gente pegar 100 reais essa notinha aqui que eu mostrei pra vocês tem várias aqui, né tem várias 100 reais aqui tem até mais, ó tem 4, tem um fecho de notinha aqui tem um fecho inteiro aqui, ó mas só uma notinha dessa aqui, ó só uma nota dessa aqui, ó vai deixar muita gente milionária aí e quem tiver, infelizmente, aí até no dólar vai estar no risco, tá até no dólar vai estar no risco porque o mercado financeiro ele vai ter que partir pra outra coisa aí porque tá ficando complicado então, a partir da manhã prestem atenção nas notícias lá dos Estados Unidos do Fed vê o que eles vão fazer lá tá, vamos ver o que eles vão fazer lá o que eles vão fazer com o juro se eles vão aumentar se eles aumentarem o juro os próprios americanos já vão viver um pouco mais apertados porque o juro vai estar mais alto e aí não vai durar nem 5, 6 anos a economia vai ter que fazer uma mudança gigante, tá então, fique de olho aí nesses ativos que estão dando uma oportunidade pra você comprar mais barato, tá então olha enxergue esse mercado aqui no vermelho como uma oportunidade pra você estar comprando nesse ciclo mais baixo tá então, eu tô guardando o Shiba Inu e vou continuar guardado não adianta não vendo nem que alguém fale nem o melhor especialista do mundo falar aí que o Shiba Inu vai acabar e eu tô nem aí pra opinião dos outros eu tenho a minha opinião formada dentro da minha cabeça e você tem que formar a sua dentro da sua cabeça você tem que fazer a sua opinião própria fazer o seu estudo próprio e não virar as costas pra token meme que tem projeto que esse token aqui muitos chamam de meme mas eu já não considero mais meme por muitos motivos esses aqui são uns desses motivos isso daqui se você pegar o histórico do Shiba Inu eles estão capitalizando todo o dinheiro pra fazer aí muita coisa que muito token scan aí que aparece não faz nem a metade tá então eles estão aí pra isso galera e depois você vai tá aí de férias aí na sua balança tá vendo aqui curtindo a vida aí com seus milhões na sua conta enquanto isso quem acreditar em dinheiro vai se ferrar por um longo tempo galera isso eu tô falando a verdade tá quando acontecer um reset financeiro pra criptomoeda quem tiver com criptomoeda muitos vão ficar milionários tá e não vai demorar muito porque a inflação tá muito alta então a gente tem que usar dinheiro mesmo só pra fazer a compra só porque a gente tem que utilizar mas se puder só utilizar a criptomoeda é o mais mais do que tem que ser que se tem a fazer é isso também tem outra outra notícia vou passar aqui pra vocês que é muito interessante aproveitar que a gente tá aqui no vídeo é assim ó a Binance tá a maior corretora do mundo de criptomoeda ela vai lançar ela vai lançar aqui o cartão dela vou mostrar aqui pra vocês pra vocês tá inteirado sobre isso se você não tem conta na Binance aqui na descrição do vídeo tem um link onde você cria uma conta na Binance uma corretora aí que é centralizada mas você consegue ter esse cartão aqui que em breve vai chegar no Brasil tá é o cartão onde você vai poder deixar todas as cripto lá dentro da Binance você vai poder utilizar ativar o cartão por exemplo eu tenho bastante moeda lá Shiba Inu eu deixo o Shiba Inu lá ativado como se eu for fazer uma compra em algum mercado vou fazer alguma coisa vai descontar o Shiba Inu tá então vamos partir pro mundo da cripto não adianta galera o mundo do dinheiro aí vai virar uma bolha vai estourar não tem como segurar então o que a gente puder reservar de de ativos digitais seguros é mais fácil pra gente fazer uma grana então eu vou ficando aqui com o vídeo pessoal valeu